A situação é preocupante. O mapa apresentado durante a reunião virtual mostra as regiões de Goiás mais afetadas pela segunda onda da pandemia. Seis delas estão em estado de calamidade, na cor vermelha. Entre os municípios que apresentam os piores índices esta semana estão Caldas Novas, Montes Claros de Goiás, Estrela do Norte, Nova América, Itapuranga e Posse. Não menosprezem e não neguem quando observarem que os seus municípios, que as suas regiões estão no estado ou vermelho ou laranja, não neguem isso. Porque a pandemia não pode existir, um espírito de negação. Ela está aí, ela está posta. Segundo a nota técnica divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, o estado foi dividido em 18 macro-regiões, que serão enquadradas em três situações. Situação de alerta em amarelo, crítica em laranja ou de calamidade, a mais grave delas, na cor vermelha. Goiânia e região metropolitana estão em estado crítico. A região que for considerada em situação de alerta, segundo a orientação da Secretaria Estadual de Saúde, deve continuar com as atividades funcionando, mas seguindo com rigor os protocolos sanitários, exceto eventos com mais de 150 pessoas que estão proibidos. Aquela considerada crítica, também segundo a nota técnica, terá restrições como a redução para apenas 30% da capacidade de atendimento em atividades de alto risco de contaminação, como instituições religiosas, bares e restaurantes. Já atividades consideradas de médio risco de transmissão, como academias, quadras esportivas, salões de beleza, barbearias, shoppings e centros comerciais, devem ficar com limite de 50% de utilização. Outras atividades têm recomendações específicas, eventos sociais com capacidade máxima de 150 pessoas. Empresas e escritórios devem priorizar o trabalho remoto ou usar apenas 50% da capacidade do estabelecimento em esquema presencial. O transporte público deve transportar apenas passageiros sentados e promover o escalonamento de horários de empresas. Funerais devem respeitar o limite máximo de 10 pessoas. Nos casos de morte ou suspeita por covid-19, é recomendado que não haja velório. O funcionamento das escolas continua sob deliberação do Centro de Operações Emergenciais Estadual. Já os municípios em situação de calamidade devem interromper todas as atividades, com exceção daquelas consideradas essenciais, como supermercados, farmácias, postos de combustível, serviços de urgência e emergência na saúde. Nós não queremos ter medidas que prejudiquem em nenhum aspecto o ser humano, mas está claro que a nossa principal medida será preservar vidas. A reunião por videoconferência contou com a participação também do governador Ronaldo Caiado, de autoridades dos poderes legislativo e executivo, empresários e do presidente da Federação dos Municípios Goianos. Caiado participou da reunião da cidade de São Carlos, onde esteve no velório do amigo e ex-diretor do Detran, Osmar Pereira. Ele pediu a colaboração dos prefeitos para tentar conter o avanço do coronavírus nessa segunda onda, que já é mais agressiva. É grave o momento. Eu peço a compreensão de todos. Nós propusemos uma portaria para que realmente tivesse o cancelamento das atividades de bares e boates a partir das 10 horas da noite e muita gente não quis assumir, outros prorrogaram horários. E o que nós estamos vendo? O agravamento e uma demanda cada vez maior nas estruturas hospitalares. Representando os prefeitos dos 246 municípios do Estado, o vice-presidente da FGM, José Cunha, falou da importância de todos os gestores respeitarem as recomendações da saúde estadual. Sabendo que cada município tem a sua realidade, a sua dificuldade, mas é necessário esse esforço em conjunto que o governo de Goiás está abraçando, pegando a mão dos prefeitos, das prefeitas, dos secretários municipais, que nós também, como gestores municipais, passamos a nossa parte. Na segunda-feira, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 no Estado chegou a quase 100% pela primeira vez. Ainda na segunda, foram abertos 35 novos leitos de UTI destinados a pacientes com a doença provocada pelo novo coronavírus. Já foram identificadas pelo menos sete cepas. Sabemos que essas cepas, elas são mais transmissíveis. Se elas são mais transmissíveis, elas internam mais, têm mais gravidade e morre mais gente. Vamos cumprir o protocolo. Vamos exigir com que haja um regramento dentro daquilo que seja atividade de cada um. Não tem motivo o cidadão querer achar que deve ficar até altas horas da noite bebendo num restaurante, falando diretamente ao lado um do outro, com gotículas sendo lançadas na mesa e contaminando a pessoa. Vamos lá.